Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo a captura de um enxame voador É um enxame bem pequeno, então eu vou colocar ele Nessa caixa aqui, que são para quadros de melgueira E vou estar utilizando uma pequena fitinha de cera Uma pequena fitinha de cera O quadro com adaptação aqui com prego para ficar o espaçamento Certo? É um resgate, uma captura bem simples O enxame é pequeno Acompanhem aí O enxame está aqui Como eu disse, trata de um enxame bem pequeno A gente vai tentar fazer ele crescer Em enxames voadores, a gente borrifa só água Se a gente usar fumaça, a gente acaba espantando as abelhas E aí O enxame é um enxame bem pequeno E aí O enxame é um enxame bem pequeno O enxame é um enxame bem pequeno O enxame é um enxame bem pequeno E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.